Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, o Peter Chai e o Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever e acionar a notificação. Aqui tem os diversos vídeos, dê um like, que é importante para o canal. E aqui os nossos canais parceiros, onde o pessoal também pode se inscrever e acompanhar. Lembrando que a gente faz 15 dias estendido, 15 dias estendido, 15 dias. O Peter faz segunda, quarta e sexta também no canal dele. E aqui tem o que? Laninha na segunda e no sábado. Então vamos agora à nossa propaganda. A Segna é com seu GPS agrícola. A propaganda é uma empresa catarinense, nacional, que produz essa ferramenta importante para o campo. Quem quiser comprar e falar que assistiu a propaganda no canal do Tempo, o Peter Chai e o Ronaldo Coutinho, ganha desconto. Promoção vale por tempo indeterminado. Segna, GPS agrícola e vamos agora à propaganda. Uma empresa catarinense de atuação nacional. Você agricultor que está vendo cada vez os insumos mais caros, custos de produção mais altos. Temos que economizar com inteligência. Isso aí, Zé. Adquira agora o seu GPS agrícola da Segna. Ele é compatível com o GPS americano, com o Glonas Russo, o Galileu da União Europeia e o Beidou da China. Diminuindo assim a perda de sinal e aumentando a precisão. Segna, GPS é livre. Você não paga por atualização. Compre agora e você não paga mais nada por isso. Segna é fabricado em Chapecó, Santa Catarina. A única empresa do ramo 100% brasileira. Segna! O seu GPS agrícola. Então, antes de vir aqui a previsão propriamente dita, vamos ver aqui como é que está o comportamento. Muita nebulosidade nessa faixa leste aqui do nordeste e tempo mais seco aqui na área central do país. Na imagem do radar, a gente observa aqui, ó. Alguma chuva aqui na região da Grande Salvador, perto de Feira de Santana, Camarçari. Alguma chuva também isolada aqui na região entre Sergipe e Alagoas. Chuvas um pouco mais fortes aqui, ó, em João Pessoa. Alguma coisinha próxima a Recife. Aqui na parte leste, centro-leste da Paraíba. Centro-leste do Rio Grande do Norte. E alguma coisinha aqui também na área do Ceará. Vamos ver aqui se esse aqui dá para definir. Aqui, ó. Entre 3 e 4 horas da tarde, o radar. Tanto aqui, ó. Tem áreas de chuva nessa parte nordeste da região da Bahia. Entre Feira de Santana, Conde, essa região. Arapiraca também. E Maceió ali na região do Alagoas. Aqui, ó. Caruaru, Recife, João Pessoa, Pocinhos, Patos, Currais Novos, Guamaré, Natal, Bolsoró. Toda essa região aqui do Rio Grande do Norte está tendo pancada de chuva. Campina Grande, Aroeiras, Limoeiro, Panelas, Palmares, Caruaru, Sanharó. Toda essa região, Juazeirinho, Parelhas, Caicó, Jucurutuco, Raiz Novos, Abaixo de Açú, Catolé do Rocha, o Marizal, a região de Jaguaribe, a sul de Milhama, Mombassa, Parambu, perto de Itauá. Aqui já no Sergipe, perto de Santa Cruz dos Milagres. Perto, ao norte de Crateus, Santa Quitéria. Olha, na região onde a gente faz a posta aqui, ó. Onde faz a estimativa de chuva, ó. Ao norte de Poeiras, pegando aqui nas nascentes dos rios que vão cair lá no rio Numaçu de Dararas. Então, essa região aqui também está tendo chuva. Capaz de ter alguma pancada de chuva ali na região de Isu, ó. Nova Russas, Itapuranga, Poranga, Siegfried Pacheco. Aqui, deixa eu ver aqui. A região aqui de Nova Russas, Itapuranga, Ipoeiras. Essa aqui, ó, está dando umas pancadas de chuva aqui ao sul da região de Ipoeiras e bem ao sul de Ipú. Por enquanto, Ipú não tem nada. Mas está tendo aí pancadas. Aqui tem Irianópolis, Fogo Azul, São Miguel do Tapu e ao sul. Região de Miltão Brandão, Capitão dos Campos por ali, Pedro II. Então, temos aí algumas pancadas de chuva também no Ceará, no Elefantinho principalmente. Ó, no Sertão da Paraíba também está tendo aqui, ó, nessa parte mais na área central. Garanhuns também está tendo alguma chuva. Enfim, tem algumas pancadas de chuva nessa área do Nordeste. Aqui na imagem satélite a gente também observa, ó. Hoje, ó, pancadas isoladas aqui entre o Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Alguns pontos do Piauí e Maranhão. E aqui vamos à previsão para amanhã, sexta, sábado e domingo. Nós temos o quê, ó? Na sexta, sábado e domingo. Nessa parte aqui de Goiás, Mato Grosso, centro-sul de Tocantins, centro-oeste da Bahia. Norte, noroeste e oeste de Minas, tempo seco. Se tiver alguma chuva, é bem isolada, principalmente aqui, ó. Nessa parte cinza, pouco ou nada. No verde, claro, chuva fraca e isolada. A chuva pega mais aqui, ó, o leste e o sul da Bahia. Pegando aqui a chuva, pega aqui o nordeste de Minas. Pode chegar aqui, talvez, na região de Vitória da Conquista. Toda a parte sul da Bahia. Pegando aqui a Grande Salvador, o litoral norte, com mais destado. Esse azul aqui é onde pode ser um pouco mais forte. Tu vê que dá chapada para o leste, pancadas isoladas desde o norte da Bahia, toda essa parte nordeste, a região do Cisal, toda essa parte sul da Bahia. Esse norte e noroeste da Bahia, pouco nenhuma chuva. O centro-sul do Piauí, sul do Maranhão, toda a região do Mato Piba, tempo seco, que é o que se espera. Na região de Sergipe, tem chuva entre essa sexta, sábado e domingo, com mais intensidade entre Aracaju, a metade leste do estado, mas também no sertão. Aqui também, nessa parte aqui de Paulo Afonso, em direção à Bahia também, todo o Alagoas também, com pancada de chuva. Pode ter alguma chuva forte no litoral de Alagoas e Sergipe, bastante atenção. Aqui na divisa com Pernambuco, Sudeste de Pernambuco, Recife, toda essa faixa aqui, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador, pode ter alguma pancada forte durante o fim de semana. Como está tudo encharcado, principalmente Recife, tem que tomar muita atenção nessas áreas de encosta. Muito bem, qualquer barulhinho estranho, fale com a Defesa Civil e saia de casa. Aqui no sertão de Pernambuco, pancadas isoladas. Só no extremo sudoeste do Pernambuco é que pode ter pouco ou nenhuma chuva. Toda essa parte do sertão, pancadas isoladas. Aqui na parte oeste da Bahia, pancadas da Paraíba, pancadas isoladas de chuva. Aqui no sertão já está tendo aqui alguma coisa hoje. Nessa faixa leste também, entre o litoral, zona da Mata e Agreste. A parte oeste do Elefantinho, a Tromba principalmente. E volta a chover aqui. O inverno volta de novo para o Ceará, onde teremos pancadas de chuva em todo o Ceará praticamente. Não todo mundo. Alguns vão passar com chuva, outros vão passar sem chuva. Pode dar uma bomba d'água numa propriedade e no vizinho não dá uma gota. Mas toda a região do estado está sujeito à chuva. Um pouco menos no extremo sul. Toda a faixa central, litoral norte, Fortaleza. O centro-norte do Piauí, o norte do Maranhão. Toda essa região aqui, esse área vermelho principalmente, pegando Terezinha, não dá para descartar alguma chuva forte. Alguma chuva forte, pontual, também pode ter em grande parte do Ceará, inclusive aqui na região de Ipô e Norte. Aqui na área do Marajó, Belém, Macapá, também pancadas isoladas de chuva. Na área do Matupiba, dificilmente. Então vai ser um março e um fim de semana de tempo instável toda essa parte norte e leste do Nordeste. Muito atenção no litoral leste em relação à chuva. Como já está muito úmido, qualquer pancada mais forte pode dar problema. Principalmente Recife e Redondezas. Aqui, na segunda à quarta-feira, 6 a 8 de junho. Nós vamos ter o quê? Aqui condições de chuva aqui na parte de Belém, Macapá, Marajó. Chuva fraca e isolada aqui no norte, pegando São Luís. Grande parte do Maranhão pode passar sem chuva ou chuva bem isolada. O norte do Tocantins, grande parte do Tocantins seco. O Matupiba, seco. Quase todo o Ceará, boa parte do centro-sul do Maranhão. Ceará não, do Piauí, tempo seco. Na Bahia, tempo seco da Chapada para o oeste. Seco no Tocantins, Brasília e Goiânia, tempo seco. Norte de Minas. O litoral da Bahia, alguma chuvinha fraca entre essa segunda, terça e quarta-feira. Aqui da Chapada para cá, seco. Da Chapada para cá, chuvas isoladas. No Cisal também, alguma chuva isolada. Aqui nessa parte do Sergipe, Alagoas e Pernambuco, continua. Pode ter chuva forte nessa região aqui, principalmente em Maceió. Muita tensão no litoral de Alagoas. Pode ter problemas. E ainda no litoral aqui de Recife, região de Recife para o sul. Entre Recife, Maceió e Aracaju, não dá para descartar algum toró d'água entre segunda, terça e quarta. No Sertão de Pernambuco, chuvas isoladas. No Sertão da Paraíba, chuva isolada. Um pouquinho mais aqui na faixa leste. No Agreste também, alguma coisa. Chuvas bem isoladas no Rio Grande do Norte. Chuvas bem isoladas no Ceará. Mais nuvens do que chuva. Concentrando mais no litoral. Mais aqui no extremo norte, Piauí. Grande parte do Piauí, tempo bom. Então, tu vê que tem previsão de chuva nessa faixa? Tem. Mas diminui bastante com muita tensão aqui. Alagoas, Sergipe, Alagoas, leste e sul do Pernambuco. E litoral do Rio Grande do Norte e Paraíba nessa faixa leste aqui. Isso na quarta, segunda, terça e quarta. Na quinta, sexta e sábado, nós temos o quê? Pancadas de chuva no norte do Pará, Macapá, Marajó, Belém. Pancadas isoladas no norte do Maranhão. Todo do centro para o sul, pouco ou nenhuma chuva. Pancadas bem isoladas no extremo norte de Tocantins. Grande parte incluindo Palmas, tempo seco. Alguma chuva perdida aqui, ó. Entre o centro, sul de Goiás, Goiânia e Brasília. Isso aqui é uma frente fria que vai estar subindo nesse período. Uma onda de frio que vai estar atingindo o sul. E pode provocar alguma chuva nessa faixa aqui, ó. Que pega o leste do Mato Grosso, pouquinha coisa. O centro, sul de Goiás. A área centro, sul de Minas, Espírito Santo. Depois ela vai organizar a bagunça para cá. Na Bahia, tempo seco da Chapada para cá. E mais úmido com alguma chuva isolada no Cisal e no leste da Bahia. Diminui a chuva aqui em Sergipe e Alagoas. Mas aqui, ó, entre Maceió e Recife, João Pessoa, Natal, volta e tem que ficar a chuva no final da outra semana. Aumenta um pouquinho a condição de chuva isolada no Ceará. Entre aqui, ó, entre quinta a sábado, semana que vem. No Elefantinho também, pancada isolada de chuva. Norte do Piauí. Então, essa faixa norte aqui vai ter alguma instabilidade. Não é chuva em todo mundo. Tem chuva no canto e em vários outros passos em branco. E no miolo, no coração dessa região aqui, tempo seco. De 2 a 11 de junho, nós temos o quê? Bastante chuva aqui no norte do Pará, Marajó. Bastante chuva na metade norte do Maranhão, norte do Piauí. Quase todo o Ceará pode ter um bom volume de chuva nesses próximos 10 dias. Mais forte a chuva aqui no litoral do Ceará. O Elefantinho, bom volume de chuva, tirando aqui a barriga onde chove menos. Até no sertão, nessa faixa mais seca da Paraíba, pode ter um volumezinho razoável de chuva. Num canto pode dar, sei lá, 20, 30, 50 milímetros e no outro não dá nada. Alguns vão passar sem chuva, outros não. Nessa faixa leste, chuva também moderada forte. E chuva forte aqui, ó. Pode ter volumes altos em Recife, Maceió, Aracaju, João Pessoa e Natal. Essa faixa aqui tem que tomar cuidado. Principalmente aqui onde está marrom. Aqui pode ter chuva bem volumosa. Algumas pancadas boas aqui no sertão de Pernambuco, tirando o extremo sudoeste. E aqui da Bahia, dessa parte da Chapada para cá, nada de chuva. Todo o norte e do nordeste continua com bom volume de chuva. Aqui, ó, na parte sul da Bahia, na parte da Chapada para cá, a chuva vai... À medida que chega perto do litoral, a chuva aumenta. Na região do Cisal tem uma chuva. No litoral da Bahia, alguma pancada forte no Recôncavo Baiano. E isso nesses próximos 10 dias, de hoje até o dia 11 de julho. Mas, principalmente aqui, ó, continua chovendo bem na região da Sealba, até o excesso de umidade tem atrapalhado. Por isso que a gente falou, escalone um pouco o plantio, porque vão ter problema de excesso e em alguns momentos até de falta. Mas esses dois extremos vão conviver nessa estação chuvosa. Alguma chuva aqui no nordeste e leste de Minas, no sul da Bahia. E nessa área aqui, alguma surpresa boa. Qualquer chuva que vier ali é bem-vinda. As anomalias. Nos primeiros 10 dias, nós temos o quê? Chuvas acima da média no norte do Pará, boa parte do Maranhão, norte do Cidupiauí, o Ceará. Uma boa parte do Rio Grande do Norte, aqui na região da Paraíba também. É pouquinha coisa acima do normal. Então, chove de normal acima da média nessa área. O branco dentro do normal e praticamente de normal acima da média. Quando chega aqui, de 7 a 16 é de junho. Também normal nessa faixa aqui, normal acima da média. Um pouquinho abaixo aqui na área entre o sul da Bahia, aqui na Chapada. E aqui, nessa área aqui, pode ter uma chuva bem significativa. Por isso tem que ter atenção. João Pessoa, Recife, Maceió e Aracaju. Essa área aqui, nos próximos 15 dias, tem que ter bastante atenção. No caso aqui, do dia 7 ao dia 16 é de junho. E no período todo, nós temos chuvas mais acima da média aqui, entre o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. E principalmente aqui, onde tem azul, é onde a chuva pode ser mais representativa. O branco normal e o marrom um pouquinho abaixo da média. Então, nessa primeira quinzena de junho, dá para dizer que a situação é boa em grande parte do Nordeste. Onde é para ter chuva, vai ter e até mais. E onde não é para ter, pode ter alguma coisinha de prêmio. E o volume de chuva nos 15 dias está aqui. Volumes altos aqui no Norte do Maranhão, Pará, Marajó, Macapá e Belém. O Norte do Piauí, grande parte do Ceará. Até com chuva forte aqui na região de Fortaleza, o Rio Grande do Norte. Chuva volumosa aqui de Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal. Essa faixa aqui pode ter problemas dentro dessas próximas duas semanas. Então, muita atenção. Como já está tudo encharcado, já viu. Uma chuva razoável aqui no leste da Bahia, pegando o sul da Bahia também. Não dá para descartar. Aqui no Nordeste de Minas. E nessa área aqui, o que tiver de chuva aqui é lucro. Principalmente no Distrito Federal e Goiânia. Alguma chuva perdida aqui em Minas Gerais. No centro-norte do Palmas, do Tocantins. Essa área aqui, o que tiver de chuva vai ser bem-vindo. Não dá para reclamar, não. O Nordeste está em uma situação razoavelmente boa nesses próximos 15 dias. Na temperatura, vamos ter nessa sexta-feira aquele friozinho normal. Aqui, onde não é muito alto, mínimas de 20 a 24 graus. Incluindo as capitais, de 22 a 25 graus. Até friozinho aqui no sul do Piauí, entre 16 e 19 graus. Frio aqui na parte norte, o oeste da Bahia. Aqui, a região de Brasília e Goiânia, em torno de 14, 15 graus, até menos. Fresquinho na Bahia, dentro do padrão, aquela madrugada fria e a tarde esquenta. Aqui também, nas áreas de serra, aqui também. Friozinho de manhã, esquentando a tarde. Nas capitais, de 23 a 25 graus, em boa parte delas. No sábado, friozinho aqui na Chapada e Amantina. Região do Piatã, Morro do Chapéu. O Vitório da Conquista, mínimas de 12 a 15 graus. Até aqui, na Grande Salvador, vai ter mais no interior, mínimas de 18 a 19 graus. Friozinho aqui no oeste da Bahia. Nas outras áreas, aquele calor habitual, de 20 a 24 graus. Nas capitais, de 22 a 25 graus. No decorrer do domingo também, teremos o quê? Temperaturas amenas, friozinho na Bahia, sul do Piauí e no restante, dentro do padrão. Madrugadas agradáveis, até frias em algumas áreas e noite e tardes quentes, como a gente vai ver agora. Na sexta-feira, nós teremos o quê? Uma tarde quente aqui no Tocantins, Goiás, Palmas com 35 graus. Toda essa região meio avermelhado, máximas de 28 a 32 graus. Até que é agradável para o padrão, por quê? Porque toda essa região aqui tem mais umidade. Fica mais quente aqui no Piauí, sul do Maranhão. E essa parte oeste da Bahia, de 32 a 35 graus. Nas capitais, praticamente tirando Teresina, que passa dos 30, o restante fica entre 26 a 29 graus. No sábado, mesma situação. Para lá, bem fresco. Não passa muito de 26, 29 graus. Alguns pontos até fresquinhos. Nesses pontos mais claros aqui, 24, 26. Para cá, de 28 a 33 graus. Nesses pontos aqui, pode chegar a 33, 35. Aqui também. E aqui também, na região do Tocantins. No domingo, teremos também calor nessa região. E dá uma esfriada aqui, por causa da frente, que vai estar passando por lá. Começa a entrar um pouco de ar frio também, nessa região aqui, com uma tarde mais fria. Aqui na Chapada Diamantina, no sul da Bahia, litoral, até Salvador, com 25, 26. Então, vai dar uma esfriada no centro-sul e leste e sul da Bahia, norte de Minas e o Espírito Santo. Até aqui na região de Salvador e Brasília, também esfria. Tanto que está aqui a anomalia. Para os próximos 10 dias, fica aqui, por causa da chuva, menos quente. E aqui dá uma pequena esfriada e deve esfriar mais lá na frente, porque vai entrar uma massa polar que vai estar aqui no sul. Bem mais lá na frente, lá pelo dia 12, 13, 14, vai estar jogando umidade para cá e baixa a temperatura nessa região. Aqui fica mais seco, fica aquele clima de deserto, de manhã frio e de tarde quente. Então, não deixe de acompanhar os nossos vídeos. Se inscrever, notificação, acompanhe os vídeos, valorizem, visualizem bem e recomendem nas suas redes sociais. Voltamos amanhã com a prisão estendida, com os abraços também, que eu ainda não fiz o levantamento. E na sábado, a prisão para 15 dias, junto com a Laninha. Um abração a todos. Ajudem o pessoal lá de Recife, do litoral do Nordeste, que está sofrendo muito com a chuva. Um abraço nas famílias que perderam seus entes queridos, já são mais de 120 mortos. E que o pessoal aprenda, né? Votem bem. Votem bem para quem realmente se importa com a população e não aqueles que estão lá só por estar lá. Então, um abração a todos e voltamos amanhã. E aí 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 E aí